Salve salve rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo mano? GTA 5 vida real, então já deixa seu like, demorou família? Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa seu sininho pra não tá perdendo nada, demorou mano? Me segue lá no Instagram que vai tá aí abaixo e deixa seu comentário que é muito importante, demorou rapaziada? E é o seguinte mano, hoje nós alugamos uma chacrinha ali, a mesma chacra aí que nós alugou nos vídeos passados, que eu gravei uma social com os parceiros mano Nós alugou a mesma chacra, demorou mano? A chacra já tá alugando de novo e hoje nós alugou pra ficar entre nós lá, fazer aquela revoada, certo? E é nós mano, é o seguinte, vimos aqui no mercadinho, vim comprar umas coisas aí pra levar pra chacra e eu e desse já veio buscar um carro mano Que lá na chacra tava sem carro, aí nós veio buscar o carro do parceiro, ele emprestou pra gente colocar pra tocar Só vamos pra lá né rapa, Kaique, o Vitinho já tá tudo lá, Piperno também, acho que o Danilo Spah vai encostar, me deu um salve nele Mas vamos ver mano, se o cara vai encostar, já tem uns pessoalzinhos lá na chacra, desce tá aí comigo, não vai buscar o carro Dá um salve louco Ó salve, salve rapaziada Vamos encostar? Bora, bora Bora pra chacra lá família, deixa eu entrar aqui no carro mano A porta ali, pular Essa porta parece que tá mano, não sei se tem algum segredo no bagulho, não sei qual que é desse carro não Vamos meter mais pra chacra, aí rapa, nós veio buscar o bagulho, oxe, esse carro aí Só com uma caminhonete parada, deve ter quebrado Nossa, aí dá pra te chamar alguém Nós veio buscar pra tocar o som lá mano, porque o carro dos moleque tá sem som Rapaziada, emprestou o dele pra nós Meu carro logo logo tá vindo aí, certo rapa? Vou comprar um aí Só marcha, agora eu tô meio duro, mano, peguei a 1200 Aí já já vai vir um carrinho aí, certo? No canal É né, mas tá fazendo social né Hã? Tá duro e tá fazendo social né Voada né, sem visão cada um da chacra Hã? Vou ficar louco? Mudezinha né Você vai ficar louco? Eu não vou ficar louco parça Meu Me ter marcha lá pra chacra, aí que os caras tá lá, será? Eu acho que tá, os caras mandam mensagem falando que ele já tá por lá, já esperando nós Tem que acender a churrasqueira hein mano Saquei logo do lanchão, olha pro lado aí Ele comeu um churrasquinho lá suave Pra ficar comendo o lanche parça Não, come o lanche e chegando lá não é bagaça o churrasco Revo a dona de sábado que fala Esse vídeo fica perto de sair na segunda rapa Mas mano, tá gravando no sábado Vai ser sábado e domingo de chacra hein Só marcha parça Só marcha o somzão por cano O somzão tá mano, o somzinho é bom do carrinho né parça Dois falantes de 15 Eu acho que é de 15 Eu acho Ou é de 18, de 30, sei lá Chega lá eu mostro pra vocês o somzinho rapa Vamos meter marcha, já estamos chegando aqui na chacra já 1200 tá lá, vou tacar lá dentro da piscina hoje Nossa, eu quero ver Você catou a caixa de red mano? Hã? Catou a caixa de red? Eu acho que sim, eu acho que tá lá já Eu acho Oxi Essa aqui Mas é rapa, abri o portão aqui mano Desce já volta A gente pegou uma moto dele e falou pra buscar o Danilo E aí rapaziada Chegou o som pra vocês hein Opa mano Opa mano Opa Tava sem Tava sem mano Olha só Olha aí Que isso parça Opa mano Vivendo mano Tá estranho parça Verme né E aí monstro Óbvio mano Óbvio perna o Kaique Que é ser chavão ó Aí atrás A mãe dele ligou aí dizendo pra colocar protetor solar É de chiclete mano Fez umas tatuagens ó Que legal Que legal Que legal Que legal E aí só vivendo hein Aí eu vou preparar o meu wiscão né Que legal Amelie Duke rapaziada Só tá aqui de quebra Deixa o Vitinho ficar ligeiro não Só vivência Rapaz Só vivência Só revoado é o que você fala E os caras que foi revoado mano Com três mina feia e um wisc parça Mulher de preso Os caras é doido Aí rapaz Viu feio né mano Obrigado Ó a 1.200 Bichona Tá aí de quebras Depois mano Vai partir pra um giro louco Aí de noite Que mano Nós vai dormir aqui na chácara Certo rapaz Nós alugou por dois dias E depois de noite Então nós vai sair no giro louco aí De Miri Duke Tiger Tudo mais Cadê o Dani S? Foi ele buscar o Danilo ali parça Já encosta Ah pô Mas aí família Vou mano Preparar um wiscão aqui Já encosta aí de novo com vocês A entrada nessa piscina aí Com bagulho tá calor hein Dá atenção no carrinho Que não foi buscar o parceiro Ó Tá ligado É nóis Já volto com vocês Ó o áudio do Kaique rapaz Bem novo hein mano Tá carro pro pacote Bichão né É tarde do banco E esse daqui Carro de cigano É né É né Trinquedo É rapaz Rai Lux do Vitinho Rai Lux não Rai Lux S10 parça S10 mano Aí família Dá uma atenção Dizendo que vai baixar né mano Vamos ver Mas é nóis Mas é nóis Já volto com vocês Aê rapaziada Tamo aqui de quebra Na piscininha né Vivendo pai Aê Peguei um wisc aqui Caralho mano Danilo O DS está demorando hein família Cê é louco mano Cê é louco mano Cê é louco mano Cê é louco mano Cê é que tá em braço Ó Chegou Nossa Os caras chegam a fome Aê mano Os caras desligou A rádio do carro parça Ah não Pera Deu logo dor de barriga É parça Por que você desligou o som mano Quem desligou você na Que foi essa moto aqui Quem desligou você Tá louco fi Tá louco Não é nem mexer no carro Cheguei O ronco da tag Cobriu o som Eu posso fazer o que Cobriu é Aê mano Liguei o som aqui de novo Cara tá build Chegou a build aí Desligando tudo Rapaz Vai cair com moto E tudo louco Mano Se cair com a minha moto Vai me dar S10 hein Dá logo um pulão É por isso que eu já deixo Até a minha lá quietinha Por isso que eu deixo A minha até lá quietinha O tonto foi pular E errou a piscina ainda Olha o tamanho da piscina Que ele errou Aê rapaz Se liga Se liga nesse pulo Se liga Aê Vitinho Aquele lá Sai da rida Danilo Não vai pular Vai 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 Que lock mano Vai 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 Ó o boiado Ó com o rope e tudo Oxi O DS morreu parça É fi Boiou o homem Aê o arrombado Tirou meu boné Aê Aê gordão Mais um Mais um Mais um Quem vai cuidar A churrasqueira lá Parça Ó Eu vou mano Pode acabar com o voo Sendo de lá o bagulho A maior fome mano Aê rapaziada Tá ligado Revoada com os parceiros Tem umas gatas ali Marcha ó Ó o somzinho Atenção Obrigado Ó Depois daqui de noite Saca Saca Ó Fuck Fuck baby Atrevida Meu caramba Vou lá pra um bife ali Passar mano Um bife Um só pra mim Coloca aí uma picanha aí Tio E uma coxinha da asa Pai é tubarão Só come piranha Rapaz Deixa pro pai Ó fecha o portão da chácara lá Caralca aí Deixa lá que já já a polícia chega Se quer bom Caralca aí Calou Só foi eu sair daí né Caí Beleza É E aí safadão Sai E aquela Vai pra piscina E aquela abraçada Cadê Nas minas Ó Vixe Vai pra piscina Quebrou Vai pra piscina Tava aí sentado Tava molhado aí Parço Que nadar Mas é nóis rapaziada Vou dar um corte aqui Aproveitar Ficar na piscina aqui Mano Daqui a pouco boto com vocês Mais de noite aí Fechou E é nóis Tá ligado Olha o DS Tá embrasada Fedendo 51 já É nóis família Já tô de volta Aí família Mano Tá de noite aqui já Certo Vou encostar ali no posto Rapidão Mano DS já entrou dormir Certo Já tomei uma ducha aqui Ó Desliga o som do carro aí já Parce Vou encostar no posto lá Desliga aí E é nóis família Vamos encostar ali no posto Ali agora mano Comprar uns refri Uns baguio pra beber Que mano Acabou tudo aqui Certo Fecha porta-mala Fecha porta-mala ali Fecha porta-mala ali Do perno do carro Daí Danilo Deixa eu fechar Pra tomar a lei Vamos aí Vamos Vai com o Kaique aí Qualquer fita Vai lá Vai lá A gente tá tendo sozinho Toma aí E aí Kaique Puxa ali no posto 21 ali Demorou Pegar uns baguio lá Pés Toma aí Vamos aí Vamos aí O cara desce Capotou rapa Tá cansado Ele falou mano Toma Mini Duque que fala Mas é nóis rapaziada Se eu falar uma coisa Ele vai ficar brabo O que? Toma Ele deu pt Não é nada Ele foi dormir Ele tava cansadão Toma Olha aqui no posto aqui Chegamos como? No grau que fala rapa Vivendo Mas é nóis família Vou tá finalizando o videozão Por aqui Demorou mano Espero que vocês tenham gostado Da ideia revoadinha Mano se gostou Quer mais vídeo assim Já comenta Fechou rapa? Deixa o comentário aí Que é muito importante Desce o foguete aí Por favor Danileiro E é nóis rapaziada Mano Passa no canal da rapaziada Vai tá tudo na descrição Danilo Kaique Vitinho Piper no DS Vai tá tudo aí Fechou rapaziada E é nóis Mano Até o próximo videozão Deixa o comentário O like E é isso Força o abraço pra geral Fica com Deus Até o próximo vídeo É nóis Valeu Falou E fui Dá um salve rapa Salve É nóis família Fui